O dia inteiro no corre. Inclusive o Fábio, que trabalha aqui comigo, fotógrafo, disse que ouviu a tua música na rádio, vindo pra cá, na... 105, Fábio? 105, você foi lá hoje, não foi? Tá tocando, foi, foi, deu um abraço em todo mundo. Tem muita gente que trabalha, né, pros artistas, eu acho que é muito importante essa manutenção, essa retribuição, a rádio é muito importante ainda pra nós artistas. É sempre uma novidade quando você escuta a rádio, quem tá no carro, quem tá em casa, é sempre uma surpresa quando você escuta uma música, você corre pra internet. Tem um artista novo, uma música nova, aí que você corre pra internet pra ver quem é que tá tocando, qual é a música nova da programação, então eu só tenho a agradecer que a música que a gente lançou agora recentemente, no fim do mundo, tá voando até no fim do mundo, menino. Bateu no número 1 nas rádios aí, não foi? Bateu na Blitz, bateu, hoje ela tá em terceiro lugar no Brasil todo, e graças a Deus e também é muito trabalho, viu? Muita gente competente aí trabalhando ainda, graças a Deus. E aí eu vim dar um abraço, né, em todo mundo, apertar a mão pessoalmente, faz parte. Faz parte. E a música tem, essa que você recentemente lançou, tem a participação de um cantor aí que o povo quase não gosta, né? Pois é. O povo quase não gosta do Belo, inclusive... Um menino chato, canta mais ou menos. Mais ou menos, tá aprendendo, né? Um dia ele pega o jeito. Inclusive eu já falei pra ele essa semana, eu tava conversando com ele pelo celular e falei, Belo, o povo tá quase me batendo pra te trazer aqui, rapaz, me ajuda. Ele falou, não, calma, vai ter a hora certa, ele vai ter a hora certa. Mas enfim, o Belo em breve estará aqui com a gente. E como é que foi gravar com ele, assim, né? Porque acredito que pra você, enfim, que tá no samba, foi uma honra, né? Gravar com um dos principais cantores que a gente tem, né? Do pagode, enfim, do samba, da música brasileira, né? Que uma voz igual a do Belo a gente não acha em qualquer lugar, né? Com certeza. Primeiro eu tenho muito carinho por ele, muita admiração. Conheço o Belo há muito tempo. Quem me apresentou o Belo foi Jorge Hamilton. Jorge Hamilton. Há muito tempo, aquele negão querido, eu acho que, poxa, é um empresário muito antigo no Brasil. E foi um show em Santa Catarina que eu conheci o Belo, muito gente boa. Cantei com ele em cima do palco, levei um susto, as fãs dele enlouquecidas. Uma tatuagem na bunda, coisa mais bonita, uma tatuagem escrito Belo, assim. Eu disse, gente do céu! Mas olha, um fã clube que é de tirar o chapéu. Quando a gente lançou essa música, gente, era tanta gente repostando. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Também, né? Quantos anos de carreira? Mais de 30 anos de carreira. Então, pra mim, foi uma honra. É um prazer sempre estar perto de pessoas como ele. É um cantor com um timbre de voz maravilhoso. Deu tudo certo, porque o danado canta lá em cima do coqueiro, né? É verdade. Fala sério, ele canta lá em cima, pô, a minha voz brilhou. Porque o timbre, geralmente os homens cantam numa região mais grave. Então, a mulher, quando canta com o homem, ela sofre um pouquinho. A voz não brilha muito, né? Então, cantar com o Belo foi um privilégio, porque a voz veio. Então, a música cresceu, ficou bonita demais. Me senti assim, poxa, cantar com um cantor romântico. Bola dentro, golaço. Música bonita, né? Linda, música muito bonita. E aí, o Boris não erra na caneta. Não erra. O Boris, eu brinco com ele que ele não erra realmente na escola das músicas. Ele não erra aquele danado, né? Então, a entrega foi maravilhosa. O pagode tá na rua, o samba merece essa entrega. Foi nota 10. A gente vai pedir uma palhinha dela daqui a pouco, né? Hoje tem uma novidade, pessoal. É bom avisar também que eu não falei no começo. A gente tem a presença ilustre aqui do Lucas no violão. Meu parceiro Lucas, que é do Grupo Fala Comigo. E tá hoje aqui pegando um cachê a mais, né, não, Lucão? Ganhou um cachêzinho ontem com o grupo. Hoje tá trabalhando aqui com a gente. A gente tá com o Rogério aqui também, que sempre tá com a gente. Fabão, enfim. E essa novidade do Lucas vai trazer mais interatividade aqui. Porque a gente vai ter as palhinhas, né, musicais. A cantora veio, vamos dizer assim, disposta a cantar. Isso é bom, porque a galera gosta de ouvir. E a gente fez um testezinho aqui ontem, antes do som aqui. Ficou lindo. Eu já vou pedir pra você... Eu vou pedir jogar a toalha mesmo. Pode ser um trechinho? Pra gente começar nesse ritmo. Pode, pode sim. Essa música de Thaís e Arnaldo Sacomani. Esse especial que a gente fez pro teu canal. É uma homenagem aos grandes compositores do pagode, do samba, né? E eles são maravilhosos. Enfim, Arnaldo já não está mais aqui. Mas deixou um legado maravilhoso. E vamos começar com ela sim. Joguei a toalha. As malas arrumadas Dei mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ele se emocionou quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperado Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar Do mal que fez pro coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã eu não sei Eu desanimei Que isso, coisa linda Rapaziada, batam palmas aí Nos comentários O pessoal tá dizendo que tá excelente O som do violão, Lucas O pessoal tá falando que tá ótimo Coisa linda Que bacana Não, vou roubar, hein É, pode levar Não gosto muito dele, na verdade Brincadeira, brincadeira Lucão é demais Lucão dá aqueles exemplos dos músicos Que estão ralando tanto aí Durante a pandemia, né E a gente até conversou um pouco lá na sua casa Sobre esse assunto Acho que é até bom a gente falar também, né Com certeza Que a gente gravou esse audiovisual na sua casa Aí eu te perguntei Caramba, Karina, mas... Caramba, Karina, mas...